O CEDA é uma comunidade com 75 famílias, né? Nós somos descendentes de escravo. Meu tataravô era escravo, põe-a juntando o dinheiro e comprou a liberdade dele, da esposa, e veio pra cá, que chamava Sertão de Goiás, que não existia ninguém. O trabalho que a gente faz de plantas medicinais veio desde a chegada dele, que ele já usava as plantas, e a gente foi se organizando e estamos tentando segurar essa cultura até hoje. Desde cinco anos de idade, eu já ia pro cerrado, né, com a minha avó, fazer a coleta das plantas. Sempre que ela ia coletar uma planta, eu tava junto. Toda planta, ela era um ser vivo. Então, você tem que chegar, pedir licença pra ela, que você vai tirar aquilo ali, do bem de outra pessoa. Se você corta uma raiz, se você corta ela pra ela brotar, você tem que cortar ela do meio pra cima. Ela brota de novo. Se você corta ela do meio pra baixo, dificilmente tem uma brota. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque se não fazer com cuidado, acaba. Esse aqui é o Paratudo, né, uma planta que hoje, no Centro Comunitário, a gente já tá tendo dificuldade pra encontrar ela no cerrado. Então, a gente tá até procurando uma forma de fazer muda, pra gente não perder a espécie. Essa aqui a gente conhece ela pela folha, é a tiborninha. A gente usa a raiz dela, pela pneumonia. É porque a gente tá preocupado com isso aí, né, o respeito da planta e também a natureza, respeitar o meio ambiente, né. Você usar ela, viver dela, mas não acabar com ela. O Centro Comunitário de Plantas Medicinais do Cedo, ele é um local onde a gente faz manipulação dos medicamentos, né, caseiro. Aqui a gente tem alguma espécie que a gente usa aqui no Centro Comunitário, que são plantas do cerrado. E a forma que a gente guarda ela desidratada, né, nos pacotinhos. Tudo tem ali o jeito de você trabalhar, né, tudo ali, tudo é certinho, você segue ali aquela norma. É daqui que vai ser passado para as pessoas que vêm procurar, né, tanto da comunidade ou fora da comunidade. E aí, tudo bem? Bem. Olha, eu preciso de dois remédios. Um para verme e outro para anemia. E aqui a gente também trabalha com doação, com troca e também com venda. Se tem condição de comprar, pagar um preço baixo, bom, se não tiver a gente faz por troca, mas sem o remédio ele não volta. Moço, ele vai na farmácia e não tiver dinheiro, o cara nem te olha. Fala, isso aqui é tanto. Ah, mas você não faz não, a condição é não. Não tem jeito. Não posso fazer nada. Não, não pode fazer nada, ok. Você pega sua amixaria e põe no buraco do pão, não. Bora para casa. Deus ajudar que sara com água, bem, se não sara. Muitas vezes a pessoa não tem fé nas plantas, né, e a cura está nas plantas. O que é que é um remédio puro. Então você não vai tomar água tingida pensando que é remédio. E aí quanto mais as pessoas passam a usar as plantas, eles vão zelar mais pelas plantas, né, não vai acabar do jeito que está acabando. E aí 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 E aí